Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta noite tributamos a Deus o louvor, a glória pela oportunidade que temos de estar na sua casa, na sua presença, sendo tão edificados pelos louvores que já ouvimos e também dar graças a Deus pela vida do nosso pastor, pela visão que Deus tem dado a ele para a juventude da igreja, haja vista que o congresso de jovens é a conclusão de uma série de pré-congressos, não é verdade? Que foi também uma das ações do ministério do nosso pastor e que tem servido de tanta bênção para cada um dos jovens e para a igreja do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor a confiança, reconhecendo as nossas limitações e dizer que estes dias de congresso nós temos sido alimentados pelo Senhor através da sua palavra. E convidados por ele a fazer um concerto, um concerto de santidade, de amor e de comunhão. Quantos dizem amém por isso? Com temor e tremor assumimos esta noite, esta oportunidade, irmãos, reconhecendo que nenhum homem tem nada se do céu não lhe for dado. E dependendo da misericórdia de Deus, da oração da igreja, nós queremos esta noite com a ajuda do Senhor meditar junto com vocês. No livro do Gênesis, capítulo 39, texto que o nosso pastor nos recomendou, já que todos os preletores, todos nós tivemos a direção de Deus por meio do pastor com sub-tema. O tema deste congresso é comprometidos com a pureza como José. Quem diz amém? Será que todos podemos repetir esta noite este tema? Eu gostaria de convidar a todos os jovens para fazer um coral bem bonito e dizer comigo Comprometidos com a pureza. E o personagem dominante que estaremos meditando é José. Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39, versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quem diz amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. Eu vou pedir hoje, só tenho um pedido a fazer a vocês. É que vocês abram a Bíblia toda vez que a gente lê. Amém? Amém? Ler a Bíblia hoje é mais importante do que me ouvir. Amém, queridos? Então, abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1. Esse barulho é muito bonito. E em poucos lugares se ouve. Amém? Amém? E graças a Deus que aqui ainda se ouve com jovens. Glória a Deus. O barulho das páginas passando. Ora, amados. Vamos ler juntos? Ora, amados. Pois que temos tais promessas. Pois que temos tais promessas. Purifiquemo-nos. 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 De toda a imundícia da carne. e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Esta noite, antes de começar a meditar na palavra de Deus, eu quero dizer a você que está me ouvindo que o cumprimento das promessas de Deus exigem da tua vida pureza. Eu vou repetir, o cumprimento de todas as promessas de Deus na nossa vida exigem pureza. Passa necessariamente pela pureza. Volte a Gênesis capítulo 39. Queridos, José era um jovem, era alguém, órfão de mãe, que desde muito cedo mostrou-se ser um jovem comprometido. Esta frase, compromisso com Deus, tem sido a tônica deste congresso. Tem sido o tema deste congresso. E nós precisamos, para falar sobre comprometidos com a pureza, entender bem o que é compromisso à luz da Bíblia. A extensão, é claro que não é o tema nosso aqui esta noite falar sobre compromisso, mas eu preciso passar por isso para a gente entender a luz da Bíblia minimamente um pouco sobre o que é o compromisso na Bíblia. E desta forma, entendermos melhor o que é ser comprometidos com a pureza. Veja que, segundo aos Coríntios 7.1, Paulo diz, Se você tem promessa, purifique-se. Se você tem promessa, purifique a sua vida. E eu queria perguntar, quem tem promessa de Deus aqui? Há um convite do Espírito Santo esta noite para nós. Se você quer que os pensamentos de Deus, se você quer que aquilo que Deus tem falado e já adiantado a você, porque promessa é isso, do que vai ocorrer e Ele vai fazer, este caminho passa pelo compromisso com a pureza. Quando alguém se compromete, estabelece uma obrigação, diga comigo obrigação, um acordo, diga comigo acordo, um pacto com outro, diga comigo pacto, Isto pode ser com outra pessoa, ou com algo, ou consigo mesmo, mas sempre para atingir outros, ou para alcançar algum objetivo em algo. O compromisso é uma obrigação, um acordo, um pacto, que é estabelecido de forma, escutem, afetiva. Não há compromisso que não mexa com nossos afetos. Sem afeto não há compromisso. Para você estabelecer o compromisso com algo, ou com alguém, o seu afeto, os seus sentimentos, a sua paixão, tem que se voltar primeiro para aquilo, tem que ser atraído primeiro para aquilo. E quando há essa atração, você passa a estabelecer subjetivamente, em sua alma, em sua mente, um sentimento de obrigação para com aquilo. E quando isso se estabelece, você estabeleceu um pacto, um compromisso, um acerto. Isso é compromisso. Nossa vida é construída afetivamente por meio de compromissos. Tudo o que a gente faz e se sente obrigado a fazer, afetivamente a gente estabelece compromisso. Se você cuida do seu corpo, você acorda de manhã e você tem remédio para tomar. Se você tem afeto por você, de acordo com o nível de consciência desse afeto, você vai todos os dias se obrigar a tomar o seu remédio. Isso é um compromisso com sua saúde física. Se você gosta de alguma coisa de acordo com o seu afeto, você vai chegar para aquilo e vai dizer eu te quero, eu quero para mim. E se você tiver dinheiro, você vai empenhar o seu dinheiro naquilo. mas se você não tiver dinheiro, você vai usar o cartão de crédito. E se você não tiver cartão de crédito, mas puder usar o cheque especial, você vai usar o cheque especial. E se você puder também não usar o cheque especial, mas ir no banco e tirar o dinheiro, você vai se comprometer financeira, mas no fundo o que te moveu a estabelecer o compromisso foi o teu afeto. Estão entendendo? Nós precisamos entender biblicamente como funciona essa questão do compromisso. Perceba, se você se sente obrigado a assistir uma série de TV, você tem afeto por ele. e o seu afeto é tão grande que você se obriga a assistir todos os capítulos. E se você perder dois capítulos, três capítulos, você se sente tão comprometido com aquela série pelo seu afeto que você é capaz de deixar de orar de madrugada para assistir os três numa madrugada só. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Diga comigo o meu compromisso está onde o meu coração estiver. Aleluia. Quais eram os compromissos de José? Gênesis 37 versículo 2 Por favor eu lhe imploro abra sua bíblia. 37 e 2 Estas são as gerações de Jacó sendo José de 17 anos apacentava as ovelhas com seus irmãos. Deixa eu parar uma coisa, eu só falei de afetos e de compromissos negativos, mas deixa eu falar de um positivo. se o seu coração se o meu se o seu coração e o seu afeto sente desejo de orar de madrugada, você já estabeleceu com Deus um compromisso espiritual. Se você é daqueles que quer chegar cedo no templo e não quer perder um culto O seu afeto está voltado para a casa de Deus E você tem um compromisso devocional Então compromisso é algo que mexe com, diga comigo O meu espírito, a minha alma e o meu corpo Agora diga assim, ele nasce no meu afeto Se você entendeu, diga amém 37.2, estas são as gerações de Jacó Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos Sendo ainda jovem, diga comigo, sendo ainda jovem Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai Ele era órfão E José trazia más notícias deles a seu pai Pare um pouquinho Agora leia o versículo 12.14 E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquem Disse, pois, Israel a José Não apacentam os teus irmãos juntos de Siquem Vem, vem Olha a ordem E ele faz ali um acerto, um contrato Um pacto, um ajuste com seu filho Enviar-te-ei a eles O compromete E ele responde, o quê? Aceita o compromisso Eis-me aqui Assim como Samuel disse a Deus Eis-me aqui Assinou o compromisso com seu pai aqui E José E ele diz Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho E traze-me resposta Assim o enviou do vale de Hebron E ele foi Escute O primeiro compromisso de um homem à luz da Bíblia E do ser humano É com seu pai É com sua mãe Nosso primeiro compromisso na vida É com nossos pais Você já percebeu que quando você nasceu Você não conhecia Deus? E Deus é o que você mais ama Você não conheceu Deus Você nem sabia quem era Deus A primeira pessoa que você conhece nesta vida É o papai e a mamãe É o pai e a mãe Escute Deus estabeleceu este princípio espiritual Por isso que ele disse Honra o teu pai e a tua mãe É o primeiro mandamento com? Se queres viver muitos dias sobre a face da? Escuta Isso é um princípio de começo de vida Todo ponto de partida da minha vida Do meu caráter Parte daí Pai e mãe É o primeiro compromisso que a gente assiste Ou que a gente assume Por meio deles A gente passa a se preparar Para a relação com Deus Escute Filhos que têm dificuldade Para comprometer-se com os pais São os que mais sofrem Para aprender a se relacionar com Deus Pagam um preço terrível Porque a forma como eles agem com os pais A sua cabeça dura Obstinada Vai também para Deus E com Deus A história é diferente Aí Deus deixa você Quebrar a cara Para dizer a você Você tem que voltar atrás E estabelecer primeiro O princípio da honra Na tua vida E aprender a ter compromisso De respeito Diga amém por isso Mas José estava começando bem Ele estava estabelecendo um compromisso Com seu pai Gênesis 39 Versículo 2 Diz assim E José foi levado ao Egito E o Senhor Diga comigo O Senhor Estava Estava Com José Este compromisso É o segundo compromisso Da vida de José Sim ou não? Primeiro aparece com o seu Pai Como está o seu compromisso Com seus pais? Você quer ter compromisso Com Deus Mas se você não Trata primeiro Escute Isso aqui é muito sério O seu compromisso Com seu pai O seu compromisso Com Deus Está quebrado Deus estava com José Tiraram José De perto do pai Mas Deus Continuou Com José Tiraram José De perto do pai Mas Deus Andava com José E Deus Andar com uma pessoa Amós 3 e 3 Diz Como andarão Dois juntos Se não estiverem E acordo é Acordo é Compromisso Havia um compromisso Entre Deus e José Sabe Hoje vocês não vieram Com a camisa Eu pensei que vocês Iam vir Mas ontem Eu estava pensando Aqui Meu Deus Como deve ser Para cada jovem Desse Quando sai de casa Você vestiu a camisa E a camisa do congresso Diz o que? José também tinha Compromisso Com Deus Escute Você vestiu a camisa Aí teu pai Olhou para você Tua mãe Olhou para você E viu Comprou Não Comprometido Com Deus É muito forte Você vestiu Botou no peito Uma frase que diz Comprometido Com Deus Aí eu fiquei pensando O que será que o pai Desse menino Dessa menina Pensou Quando ouviu a frase Comprometido Com Deus Será que ele disse assim Comprometido Com Deus Ou será que ele disse assim Ah É Ele está cada dia mais Comprometido Com Deus Aí você fechou A porta de casa Saiu Saiu para a calçada Passou um colega Um vizinho De casa Aí ele olhou Para você Olhou assim Comprometido Com Deus Ou será que ele disse Comprometido Com Deus Ah É por isso Que ela é assim Você está entendendo Aí você entrou No ônibus Passou um colega De faculdade Aí olhou raro Esquisito Você nunca está vestido Assim Você nunca disse Para mim Que era crente Comprometido Com Deus Aí você Você passa O colega Aí ele disse assim Ah Por isso que você é assim Lá na faculdade Comprometido Com Deus Está começando a entender A coisa aí O que Deus está dizendo É que José Na casa do pai Era comprometido Com Deus Foi vendido Para Potifar Chegou lá E Potifar E Potifar Começou a notar Esse rapaz Deus está com ele Deus está com ele Deus está com ele Ser comprometido Com Deus É mais do que usar Uma camisa É mais do que uma frase É ter o coração Voltado para ele Aleluia Terceiro 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 pacto De José José Estabeleceu Um compromisso Com seu patrão Veja que Deus Vai levando você De compromisso A compro Até que se cumpra A promessa Percebeu já? Capítulo de número Trinta e nove Versículo três Aí agora Ele vai ser testado No seu compromisso Porque diga comigo O compromisso Manifesta o caráter Manifesta o caráter Escute Sabe por que É que nós estamos vivendo A crise de falta De compromisso No nosso país? É porque se perdeu O afeto Não vai dar tempo De falar isso Romanos capítulo um Versículo 28 A trinta e um Diz que os últimos dias E que os homens Por deixarem Deus Perderiam o afeto E seriam E não tratariam Não obedeceriam Seus pais E tratariam E seriam homens Que não manteriam Que tratavam Não eram homens De manter os contratos Segundo a Timóteo Capítulo três Fala dos últimos dias Dos homens Dos últimos dias E diz Homens sem afeto Natural Por isso que você Vê seus Colegas Cada vez mais Sem compromisso Por isso que você Vê o país Passando por uma Crise de Compromisso Escute O que está acontecendo É que Quem falhou Com os pais Vai falhar Com Deus E vai falhar Com o patrão E vai falhar Com todo mundo Dos seus compromissos Por que é que os pais Estão abandonando as casas Falta de afeto natural Não tem compromisso Por que os filhos Estão abandonando os pais Falta de afeto natural Não tem compromisso Por que os maridos Estão deixando as mulheres Falta de afeto natural Não tem compromisso 39 de Gênesis Versículo capítulo 39 versículo 3 a 9 Vendo pois o seu senhor Que o senhor estava com ele Veja Viu E tudo o que fazia O senhor prosperava Em sua mão José achou graça Em seus olhos E servia-o E ele o pôs Sobre a sua casa E entregou na sua mão Tudo o que Tinha Compromisso E aconteceu Que desde que o pusera Sobre sua casa E sobre tudo o que tinha O senhor fez o que Abençoou a casa do egípcio Por amor de quem Do compromisso Que José tinha com ele E a bênção do senhor Foi sobre tudo o que tinha Na casa e no Campo E deixou tudo o que tinha Na mão de José De maneira que Nada sabia Do que estava com ele A não ser do pão Que comia E José era formoso De porte De semblante E aconteceu Depois destas coisas Que a mulher Do seu senhor Essa mulher Que não tinha Compromisso Com o marido Pôs os seus olhos Em José E disse Deita-te comigo Ele foi testado Porque não tem Compromisso Diga comigo O meu compromisso Será testado Por quem não tem Compromisso E deixou Tudo o que tinha Na mão de José De maneira que Nada sabia E a mulher Disse Deita-te Comigo Versículo 8 Porém ele fez O que Rejeitou Repudiou É isso que você Tem que fazer Com quem não tem Compromisso E disse A mulher Do seu senhor Eis que o meu senhor Não sabe Do que há Em casa Comigo E entregou Em minha mão Tudo o que Tem Ninguém É maior Do que eu Ele disse assim Em outra versão Quem tem atualizado Aí doutor Diz assim Nem ele é maior Do que eu Nessa casa Que compromisso De confiança Que ajuste De confiança Meu filho Eu tenho visto Em você Uma coisa Que eu nunca Vi na face Da terra Meu filho E o que Que o senhor Viu Eu vi Deus em você E tem mais Meu filho Eu vi tanto Deus em você Que olha Aqui está A chave Da casa Aqui está A chave Do meu quarto Aqui está A chave Da minha dispensa Aqui está A chave Da minha garagem Mas senhor Tudo isso Para mim É porque Deus está Com você Agora Vem a mulher Sem compromisso Para roubar O afeto De José E dizer a ele Quebra o teu Compromisso Agora veja O que diz a palavra Aí ele diz assim Nenhuma coisa Me vedou Se não há Porque tu Tu tens Compromisso Com ele Tu és A mulher Dele Como Pois Faria Eu Tamanha E pecaria Contra Já vamos Voltar Aí José Manteve O seu Pacto Com o seu Patrão Seu compromisso Escute Escute Há muitas Há muitas Pessoas Que querem Ter compromisso Com Deus E não Conseguem E não Vão Conseguir Enquanto Não forem Fieis Aos seus Próximos Nunca Ninguém Conseguirá Ser fiel A Deus Nunca Ninguém Conseguirá Ser fiel A Deus Se não Aprender Ser fiel Ao pai E a mãe Se não For fiel Ao patrão Se não For fiel A igreja Se não For fiel Ao pastor Nunca Você vai Ser fiel A Deus Pastor Que é isso Ah Eu quero Ser fiel A Deus Mas não Obedeço Ninguém Eu quero Ter compromisso Com Deus Mas não Tenho Com ninguém Primeira De João 4 e 20 Diz assim Como é que Você vai dizer Que ama A Deus Se não Ama Teu irmão Que você vê Se eu Respeito A mulher De Potifar Fica mais fácil Para respeitar A Deus Se eu Não toco Nisto Porque não É meu Fica mais fácil Para honrar A Deus Quando você Começar A ter Compromisso De honra E de respeito Com o que você Vê Você vai conseguir Naturalmente Agradar A Deus Isso é um princípio De vida Você não respeita A namorada Você não respeita O seu corpo Que vê Como é que vai honrar A Deus Que não vê Que na hora Da tentação Deus não aparece Na hora Do convite Errado Deus não aparece Na hora Na hora Da corrupção Deus não aparece Então o princípio Está errado Eu tenho que dizer Você não é meu Dinheiro Você não é meu Carro Você não é meu Mentira Você não é minha Sexo Ainda não é meu Quando a gente Começa a dizer Não é meu Não é meu Não é meu Aí Deus tem espaço Para fortalecer A minha E a tua vida Agora O nosso compromisso É provado Também Ele passa Por baixo Aí ele perde Por causa Do seu compromisso A casa De confiança E vai para o cárcere Mas há algo Que perpassa Por todos os caminhos De José O compromisso Dele com Deus Vai se fortalecer Porque ele tinha Compromisso com papai Papai deu Uma roupa De sete cores Para ele Tirar a roupa Tirar o pai Deus continuou Perceba Aí depois Dá potifar Para ele Potifar da chave Potifar da comida Potifar da roupa Potifar da carro Potifar da cavalo Potifar da casa Potifar da cana Aí vem a mulher De potifar Tira potifar dele Deus continua Com ele Aí ele chega No cárcere E quando ele Chega no cárcere Aí o que faz Bota ele Dentro da masmorra Mas o carcereiro Começou a notar Esse rapaz É diferente Deus é com ele Deus é com ele Deus é com ele Está começando A entender O mistério De Deus Na tua vida Se você Me amar Eu te abençoo E se eu te abençoar Todos vão ver Se você Me amar Eu te abençoo E se eu te abençoar Todos vão ver E vão dizer Deus é com ele Deus é com ela Deus é com ele Deus é com ela Por causa do teu compromisso Eu te abençoar Eu te abençoar Eu te abençoar Capítulo 31 Versículo 40 É 39 e 40 Vocês querem ler Não é? Vamos ler então 41 Versículo 39 É isso mesmo? É? 38 Não Ainda não Peraí Capítulo 39 Versículo 20 E o Senhor E o Senhor E o Senhor de José O tomou E o entregou Na casa do cárcere No lugar onde os presos Do rei Estavam encarcerados Assim esteve ali Na casa do Mas o que aconteceu? O compromisso de Deus Com ele continuou E dele com Deus O Senhor porém Estava com José E estendeu sobre ele A sua bondade E deu-lhe graça Os olhos do carcereiro Mo Olha aí E o carcereiro Mo Entregou na mão de José Todos os presos Que estavam no cárcere E ele, José Mandava em tudo O que se fazia ali Faz, não faz Entra, sai Acorda Dorme Desliga a luz E o carcereiro Mo Não teve cuidado Ficava palitando os dentes De nenhuma coisa Que estava na mão dele Porquanto o Senhor Estava com ele E tudo o que fazia O Senhor O prosperava Quem quer prosperar aqui? Eu levanto as duas A pergunta do Espírito Santo É como está o teu compromisso Com Deus? Percebeu? Diga para quem está do seu lado Só em congresso se permite isso, né? Diga para quem está do seu lado Tua promessa Depende Depende Do compromisso Com a pureza Com a pureza Deus estava preparando José Gênesis 41, 38 a 40 Diz que Agora José Sai do cárcere E vai fazer um compromisso Com o presidente da república E o faraó Chega para ele E diz assim Onde acharíamos Um rapaz Como você Em que houvesse O Espírito De Deus Aí o que acontece? Ele diz O teu compromisso É tão grande com Deus Rapaz Que Deus até Dá interpretação Do que não se sabe Deus antecipa Para você 14 anos Na frente Isso é muito grande Rapaz Você vai sentar Comigo Ao lado do trono E tem mais Meu rapaz Só eu Vou ser maior Do que tu Tu vai mandar No Egito Tua promessa Depende Da tua pureza Tua promessa Depende Da tua pureza Tua promessa Depende Da tua pureza O pacto da pureza O pacto da pureza Diga comigo O pacto da pureza O pacto da pureza Diga forte O pacto da pureza O pacto da pureza Repita Quando eu perguntar Agora O que é que o diabo Mais cedo Tem de manchar Em você O que é que o diabo Quer quebrar Na tua vida O que é que o diabo Tem inveja Porque perdeu O pacto da pureza 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 Quantas vezes o diabo tentou quebrar ele na minha vida quando era jovem E hoje eu posso levantar as minhas mãos para Deus e dizer obrigado Senhor Porque ele nunca foi quebrado O pacto da pureza Gênesis 45, 4 a 8 Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Deus, obrigado Senhor Eu estou sentindo a dor De muitos jovens que estão aqui dizendo ninguém sabe mas ele em mim foi quebrado Deus está falando contigo e dizendo aí dá esperança Eu sou o Deus da segunda oportunidade Recebe o bálsamo de Deus aí porque Deus vai tratar com você nesta segunda parte da mensagem Gênesis 45, versículo 4 a 8 Diz a palavra Eu não vou ler porque o tempo me manda já parar esta parte da mensagem para entrar na outra Escutem Diz a palavra E pare um pouquinho Eu estava dizendo ao jovem sábado passado, não foi isso? Dizendo a eles no aniversário do coral jovem José tinha tudo para ser frustrado José tinha tudo para viver num psicanalista a vida toda Mamãe morreu quando meu irmão nasceu Por que meu irmão nasceu? Eu perdi a minha túnica e meu pai Ele pensa que eu estou morto e eu estou aqui no cárcere Mas por que José não ficou frustrado? Por que José não ficou louco? Deus estava com José Você não tem enlouquecido porque Deus está com você rapaz Você está aqui hoje cantando porque Deus está com você moça Recebe o abraço de Deus da tua alma Você que tem custado tanto segurar a pureza Deus está abraçando a tua alma agora e dizendo Eu te quero, tu és minha, tu és meu Tu tens guardado o meu pacto As minhas promessas estão de pé Você restaurou o pacto comigo uma vez quebrado Dos teus pecados não me lembro mais Diz o Senhor Vem um novo tempo sobre a tua vida Por causa do pacto da pureza Se quer falar línguas, fale Se quer dar glória, dê Porque o Espírito está ministrando na tua vida agora Agora é com Ele e contigo Durimi canto, durimi naia, xerde anais Durimi canto, durimi naia, xerde anais Hã? オ? Ou? 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 Deus está dizendo Você ainda está vivo Eu tenho que sair deste assunto agora Como pecaria contra Deus Nosso maior compromisso se manifesta Naquilo que exerce maior força na nossa vida Aquilo que tem maior influência na minha vida É o meu maior compromisso hoje O maior compromisso de José era Deus Como pois pecaria Ele não diz isso, ele diz assim Como faria tamanho mal E pecaria contra Deus Quando meus hábitos Quando minhas práticas e minha rotina Não me permite obedecer a Deus É sinal que estou mais comprometido com aquilo Do que com Deus Só consegue ter um compromisso com Deus Quem ama a Deus acima de todas as coisas Marcos 12, 30, 34 Quando nosso amor por Deus nos faz considerar E obedecer a Deus acima de tudo o que sentimos E pensamos Deus passa a ser o nosso maior compromisso Hoje a minha esposa estava falando aqui de manhã E falou o amor café Quem estava aqui e gravou? O amor café Sabe qual é o amor café? Todo dia você toma café Todo dia você toma café Sim ou não? Sim ou não? Se você não toma café, toma chá Mas toma café Aí a gente chama de café no Brasil Quando você pegar o próximo café Hoje à noite ou amanhã O Espírito Santo vai te lembrar O amor café O amor café está em Marcos 12, 30, 34 Escute Amarás o Senhor teu Deus Com todo o teu C coração A alma F força E entendimento Toda vez que Satanás te tentar Vai lá pra cozinha E toma um café Aí Deus vai lembrar Eu quero o teu coração Eu quero a tua alma Eu quero a tua força Eu quero o teu entendimento Segure, segure aí Vá segurando a brasa viva aí Porque Deus vai renovar a tua vida esta noite Deus quer envergonhar Satanás da juventude de Pernambuco hoje Você se volta para estados do Nordeste do Brasil E a juventude assembleana está fazendo boate dentro do templo Mas quando Deus olha para a assembleia de Deus de Pernambuco Vê jovens dizendo Compromisso 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 Comprometidos com a pureza A pureza A pureza é sinônimo na língua portuguesa de sinceridade Respeitabilidade, honra, autenticidade, continência, castidade Na Bíblia a pureza consiste em Diga comigo, forte Para envergonhar o inimigo Limpeza interior Limpeza interior Colocar fora Colocar fora Colocar fora Tudo aquilo Tudo aquilo Que moral Que moral E espiritualmente Espiritualmente É contaminado É contaminado Tem jovens que perderam o pacto da pureza Hoje Deus quer tratar com você também Mateus capítulo 23 Abra urgentemente a Bíblia e me ajude com o tempo Mateus capítulo 23 Versículo de número 25 Diz assim a palavra do Senhor Ai de vós Escribas e fariseus hipócritas Limpais o exterior do corpo E do prato Mas o interior de vocês está cheio de rapina e de iniquidade Ou do prato, né? Fariseu cego Limpa o interior O interior do copo e do prato Para que também o exterior fique Percebeu? Jesus disse Não adianta limpar o exterior Botei gravatinha Palitozinho Bíblia na mão Vim pro congresso A menina passa e eu fico assim Eu não, né? Eu não Graças a Deus Debaixo do sangue Nunca fiquei Vou ficar agora que estou velho Careca Buxudo Não, agora não Meu filho Debaixo do sangue de Jesus Eu vou continuar olhando pra Jesus Agora o cabo errado Aí está lá e vai Botou gravatinha Palito Pra esconder o que é lá por trás Saia comprida hoje Porque mandaram, não é verdade? Não vou pegar forte com o coral não Porque o coral é abençoado Mas se tiver alguém no meio Aí Jesus já está Olha aí O coral é crente O coral é crente Agora Vem pro congresso Fica lá fora Ave de rapina Hipócrita Não, quem está assistindo o culto Quem está aí andando pelo corredor Namorando Olhando com sainha curta Hipócrita Vai dando glória Ah, então não tem lugar pra mim na igreja? Já tem Limpa o interior e limpa o exterior Vamos continuar Condutor cego Que coais um mosquito Engoliz o caminho Um camelo Ai de vós Escriba e fariseu Hipócrita Pois que limpais o exterior Do prato E o interior está cheio de que? Rapina Iniquidade Quem é hipócrita? É todo aquele que limpa fora e não limpa Agora perceba Jesus disse que também Eles estavam com ossos Mortos dentro do sepulcro Foi ou não foi? Foi Agora esses ossos podres Podres Essa sujeira interior Jesus enumera Marcos capítulo 7 Abra a Bíblia Marcos 7 20 a 23 O que é que diz aí? E dizia O que sai do homem Contamina o Homem Porque do interior do coração dos homens Saem o que? Os pensamentos Prejudiciais Maliciosos Perversos Maus Sem valor Corruptos Pensamentos Diz mais Adultérios Prostituição Que é toda impureza sexual E a raiz porno De porneia Envolve Pornografia Que não é coisa só de homem hoje Tem muita moça e mulher fazendo E olhando E olha o silêncio aí É sério? Aleluia! Começou agora A palavra quer tratar da gente Diga amém Amém Homicídios Furto Avareza Maldades Fraude Engano Astúcia Colocar isca Engano Dissolução Que é intemperança Desregramento Inveja Blasfêmia Soberba Loucura Tudo isso procede do dentro Por isso tem que limpar dentro E contaminam o Homem Você sabe o que é pureza? Diga comigo A pureza É a limpeza Da impureza Parece uma coisa assim, né? Mas é porque A impureza está dentro Tudo aquilo que é sujo espiritualmente É chamado de poluição Corrupção Imundícia Tem uma palavra que a gente usa muito hoje Poluição sonora Sim ou não? Poluição ambiental Sim ou não? Você sabia que a Bíblia já falava nisso Antes da gente falar? Isso é coisa de agora É ou não é? É a coisa de agora E se chama Você foi no dicionário Isso se chama Molismonologia É Que é A Escute Isso é bíblico Isso é coisa nova pra gente hoje Mas é bíblico É do tempo de Paulo Aí O que quer dizer isso? A ciência que estuda A sujeira Gerada pelo homem Está no OAS Nem no antigo Como é o nome do Velho Aurélio estava E Paulo já falava nisso Abra a Bíblia Segundo os Coríntios 7 e 1 O texto que a gente leu Ora amados Pois que temos Tais promessas Limpemos Catarizo No grego De toda a Molismo Olha aí A moslimogenia É isso Você vai procurar no dicionário hoje Quando chegar em casa E molismogenia Paulo está dizendo Olha Tenha cuidado com a poluição ambiental A poluição sonora A poluição visual Tenha cuidado com a poluição digestiva Por isso que ele diz Tanto da carne Que é a natureza humana Como do Espírito Você pode se contaminar Por aquilo que você faz Que você vê Que você ouve Que você prova Que você toca Os cinco sentidos do homem E você pode também Gerar molismos Gerar Como é? Poluição Sujeira Espiritual Essa daí As leis de Poluição Não alcançam Só que alcança É a palavra Diga comigo Pureza É obrigação É compromisso Para quem tem promessas Qual é a sua maior promessa? Oh, que maravilha Qual é a sua maior promessa? É morar no céu Precisa de pureza? Toda promessa Só se cumpre Se houver pureza Na vida Há várias listas De impureza Na Bíblia Deus fez questão Que soubéssemos dela Eu não vou ler todas Mas se quiser anotar Colossenses 3 5 a 8 É uma delas Qual é que vamos ler? Primeiros Coríntios Capítulo 6 Tem várias listas De impureza Se você quiser começar A fazer um trabalho De combate A poluição Na sua vida Aí você pega O manual Contra a poluição E você ler De joelhos E o Espírito Santo Vai começar A tratar Com a poluição Da tua vida Vamos lá Primeira Coríntios 6 e 10 Vamos lá O que é que diz aí? Opa Não errei Olha o manual Que está dizendo Leiam bem forte Eu quero que vocês Agora Essa leitura aí É para envergonhar O inimigo mesmo Porque ele está investindo Nessa sujeira aí Na vida de muitos jovens Abra a Bíblia assim Bota a Bíblia bem alta assim Galeria aí embaixo Vamos lá Vamos fazer valer A leitura da Bíblia 1, 2, 3 Leiam forte Não errei Nem os repassos Nem os imortas Nem os aturas Nem os enferminados Nem os solomitas Nem os armões Nem os aparentes Nem os leões Nem os maldizentes Nem os roubadores 11 Forte De novo E é Doze Bem forte Se entendeu Não vou falar Diga amém Escute bem Toda noite Toda manhã Todo dia Toda vez que ferimos a pureza Quebramos nosso compromisso com Deus Isaías 59 Versículo 2 Preste muita atenção Querido Agora em diante Não deixe ninguém Roubar a sua atenção Da palavra Aleluia O salmista Davi disse Nós vamos ler esse salmo Se o horário deixar Que Deus Quando ele estava No pecado O elasso Com uma corda Chamada Livramento E eu creio Que esta noite A pureza Vai livrar Muita gente Aqui Então preste atenção Mas as vossas Iniquidades Fazem o que? É ela que faz Separação Como é que diz aí? Divisão Entre vós E Vosso Deus E os vossos Pecados Encobrem O seu rosto De vós Meu Deus Para que não Vos Olha Quanto mais pecado Menos visão De Deus Quanto mais pecado Menos escuto A voz de Deus Porque eu sou Pequeno E o meu pecado Vai E o pecado Digo Vai cobrindo 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 E daqui a pouco E daqui a pouco Eu não consigo Enxergar Mais Deus E aí nós temos Que ter cuidado Diga amém por isso Muitos jovens Querem ser puros Mas não conseguem E não conseguem Porque ninguém Consegue ser puro Por si Por si mesmo Ninguém Provérbios capítulo 20 Versículo 9 Abra a Bíblia Agora nós vamos Bem rapidinho Nos textos Provérbios 20 E versículo 9 Vamos lá Como é que diz Quem poderá dizer Purifiquei o meu coração Limpo estou Do meu Pecado Agora vamos para Jó Capítulo 14 Só alguns textos Apenas Jó capítulo 14 Versículo De número 4 Diz assim Quem do imundo Tirará o puro Ninguém Veja agora Jó capítulo 15 Versículo 14 Que é o homem Para que seja puro E o que nasce Da mulher Para ser Justo Veja agora Jó capítulo 25 Versículo 4 5 e 6 Como pois seria Justo o homem Para com Deus Como seria puro Aquele que nasce De mulher Como 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 Aí veja Eis que até a lua Não resplandece As estrelas Não são puros Aos seus olhos E quanto menos O homem Que é um verme E o filho do homem Que é o que O vermezinho Deus é quem Nos purifica Eu pensei Que ia ouvir Um glória a Deus Bem alto Vou dizer de novo Deus é quem Nos purifica Atos capítulo 15 Versículo 7 Ao 9 Como é que ele faz Ele faz isso Despertando fé No nosso coração Diga amém Por isso Atos capítulo 15 Versículo 7 Ao 9 Vamos ler Diz assim a palavra Do Senhor Na mensagem Que foi dada A respeito Dos gentios E havendo grande Contenta Levantou-se Pedro e disse-lhes Homens Irmãos Bem sabês Que já há muito Tempo Deus me elegeu Dentre nós Para que os gentios Ovissem da minha boca A palavra do evangelho E crescem E Deus Que coisa linda Que conhece Os corações Lhes deu Testemunho Dando-lhes O Espírito Santo Assim como Também A nós E não fez Diferença Entre eles E nós Os judeus Purificando 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 Os seus Corações Pela Fé Aleluia Isto quer dizer A partir do momento Que você começou A ouvir a palavra E que a palavra Gerou fé No teu coração Para crer Que se você Purificar O seu coração Você vai Alcançar A promessa A palavra Já está Limpando Você Por causa Da tua fé Diga glória A Deus Por isso Agora Segundo lugar Deus usa O sacrifício E o sangue De Jesus Abra a Bíblia Por favor Em Tito Capítulo 2 Versículo 14 Vamos ser rápidos Tito 2 e 14 Eu tenho que dizer isto Porque isto é O remédio Para a impureza Diga amém Por isso Tito 2 e 14 Como é que diz aí O qual se deu A si Vamos ler juntos O qual se deu A si mesmo Por Isso é coisa muito grande Deus se entregar Por mim Para nos Remir De toda A iniquidade E Purificar Para si Um povo Seu Especial Zeloso De boas Obras Hebreus Capítulo 9 Abra a Bíblia Versículo 14 O que é que diz aí 9 e 14 De Hebreus Está fraco Vamos ler juntos Como é que diz Quanto mais O sangue De Cristo Tem que ser forte isso Porque quando você fala Sangue de Cristo Meu irmão O inferno Estremece Leia forte 1, 2, 3 Quanto mais O sangue De Cristo Que pelo Espírito Eterno Se ofereceu A si mesmo Imaculado A Deus Vai fazer o que? Purificará As vossas Consciências Das obras Mortas Para servirdes Ao Deus Vivo Você está com problema De consciência Hoje aqui O sangue De Jesus Vai limpar Pela palavra Dele E algo mais Que eu vou lhe dizer No final Eu sinto a presença Da palavra E da glória De Deus Aqui Se eu pudesse Eu ficava falando Em línguas Mas eu não vou falar Porque quem fala Em línguas Ele fica assim Então vamos ler a Bíblia 1 João 1, 7 Aleluia Glória a Deus Se andarmos na luz Leia forte isto Se andarmos na luz Como ele na luz Temos comunhão Uns com E o que é que acontece? E o sangue de Jesus Cristo Nos purifica de todo Terceiro lugar Deus usa a palavra Por isso que este congresso Deus deu este tema Ao pastor da igreja E o que eu tenho percebido É que em vez de clamor Para batizar Desde o primeiro dia Está havendo um clamor Do Espírito Santo Para a pureza E eu quero dizer esta noite O Espírito do pacto Está aqui O Deus de Abraão De Isaac De Jacó Está aqui Para renovar o pacto Na tua vida Levanta a mão E adora o Deus Que te ama E fala contigo Esta noite João 15, 3 Jesus disse Vós já estás limpo Pela palavra Que eu vos tenho Efésios 5, 26 Diz que o Senhor Se entregou pela igreja Para purificá-la E pela lavagem Da palavra Diga amém Por isso Agora Uma vez purificados Por Deus Devemos manter-nos Puros Todos os dias Por isso que Se você quiser Ser puro Deus vai ter que Primeiro te purificar Depois que Deus te purificar Aí essa outra purificação Diária Se chama Agiasnos No grego O que quer dizer Consagração Mas pureza No estado pleno Só Deus quem dá Diga amém por isso Agora a gente tem que se consagrar Apocalipse 22 e 11 É por isso que diz assim Quem é puro Purifique-se Mais ainda Ou seja Primeiro você tem que ser Purificado Tratado por Deus É por isso que muitas pessoas Não entendem Porque quando pecam A igreja usa A disciplina Hebreus capítulo 12 Versículo 5 Em diante Trata sobre isso E ele diz assim Sempre que alguém É disciplinado por Deus Ao começo Não parece ser de gozo Mas de tristeza Mas produz um Um confruto De justiça E de paz Aos que são Exercitados por ela Porque a disciplina Diz lá Diz lá Existe Para nos exercitar Para nos levar A santificação Se você pecou Se você cometeu Um pecado de morte Você precisa Você precisa Confessar E precisa ser tratado Pelo tribunal De Deus Da terra Que é a igreja A quem Deus Disse A quem Retiver Despecado Serão retidos E a quem Perdoar Despecados Serão perdoados Quando você Pecou Dentro daquele motel Quando você Pecou Com aquele rapaz E com aquela moça Quando você Cometeu a impureza Na sua vida Você não viu Mas você é membro Do corpo de Cristo Você afetou A sua comunhão Com Deus Você afetou A sua comunhão Com a igreja E agora A disciplina Tem que ser usada Para a santidade Ser exercitada Para Deus Purificar de novo Você E você Vai ser puro Novamente Para receber A promessa De Deus Quem entendeu Levanta a mão E dá glória A Jesus Eu vou terminar Agora José Escute Porque eu vou terminar Agora Que o meu tempo Acabou José Disse assim Perceba Como eu faria O que? Esse mal Depois é que ele diz E pecaria Contra Deus Escute A pureza É o limite Do compromisso Com Deus Não Ultrapasse Se você Ultrapassar A pureza Você deixou Tudo de Deus Para trás Tudo E o que é que eu faço? Já já eu lhe digo A pureza É o muro De contenção Que nos mantém Em Deus Para alcançar A grandeza Do que José Fez Precisamos Tomar um exemplo Negativo Para você entender A gente Às vezes Só entende O que é certo Olhando para o Errado Vendo a diferença Onde a pureza De José O levou A governar O Egito Os sonhos Se cumpriram Eu não vou ler Porque a hora Não dá Mas houve um rapaz Que tinha tudo Para dar certo E deu errado Tinha um rapaz Que Deus Investiu nele E ele Deu errado Tinha um rapaz Que o que se via Na vida dele Nunca se viu Na terra E deu errado Porque ele Ultrapassou O limite Da Pureza Sabe quem foi ele? Quem foi ele? Sassão Oh que lindo Quando aquele rapaz Nasceu O anjo Do senhor Apareceu E disse assim Mulher Olha O conselho De Deus Se reuniu E vai haver Um juiz Sobre Israel Diferente Dos outros Ele será Nasireu Ele vai ser puro Ele vai ser consagrado E tem mais Tu não podes comer Nada impuro Porque ele vai nascer De ti O pai perguntou Ao anjo Como é que vai ter Que ser criado? Siga a minha orientação Porque ele tem Algo diferente Oh glória Deus nunca fala O que tem Deus apenas antecipa Algumas coisas Cuidado para não perder O grande de Deus Cuidado para não perder O que Deus tem Na tua vida Sansão Que foi que você fez Sansão Foi para a cidade De Xoreque Se deitou com Dalila Que quer dizer Provocativa Incitadora Cuidado com o que Te provoca Porque não tem Compromisso Aí diz a palavra Que quando ele Chegou lá Deita no colo dela Aí ela começa Me diz Teu segredo Me diz Teu segredo Me diz Teu segredo E ele começa A brincar Começa a brincar José não José fugiu Foge dos desejos Da mocidade E quando ele Foge Diz a Bíblia Que ele Fugiu E Escapou Mas Sansão não Ficou lá Até que contou O seu segredo E Sansão Por causa De romper A pureza Com Dalila Romper A pureza Com o leão Morto Se lembram O que foi Que aconteceu Com ele Sansão Perdeu A promessa A força A comunhão E encurtou A sua vida Jovem Deus está Gritando No teu ouvido E dizendo Acorda Confessa Porque eu quero Ter misericórdia Da tua vida Eu tinha Sete conselhos Para você Se manter Puro Mas a hora Não vai dar Eu quero Só ler Um texto Da Bíblia Dois textos Para terminar Meu pastor Me permita Salmo 32 Abra a Bíblia E o pastor Disse que eu Pude orar Por você 32 Bem-aventurado Aquele cuja transgressão É Perdoada Cujo pecado É Coberto Bem-aventurado O homem A que um senhor Não imputa Maldade E em cujo Espírito Não há Engano Quando eu Calei Sabe que tem Muitos jovens Que estão Com o humor Alterado E é pecado Para confessar Mas pastor Como é que eu Vou fazer Envelhecer Os meus ossos Pelo meu Bramido Em todo O dia O que é que diz mais? De dia e de noite A tua mão Pesava sobre mim O meu humor Se tornou Em sequidão De estio Mas o que foi Que ele fez? Tornei público O meu pecado E a minha maldade Não encobri Dizia Eu Confessarei Ao senhor As minhas transgressões E tu Senhor Perdoaste A maldade Do meu Pecado Por isso Todo aquele Que é santo Purificado Vai orar a ti Há tempo De te poder Até no transbordar De muitas águas Estas não Escute Diga comigo Depois da confissão Diga para quem está Do seu lado Depois da confissão Tem coisa boa Aleluia Tu és o lugar Em que me escondo Tu me preservas Da angústia Tu me singes De alegre Cantos De livra Versículo 8 Leia forte O que é que Deus Diz para quem Confessou Eu vou te treinar Eu vou te capacitar Eu vou te ensinar Eu vou colocar Uma seta Indicando o lugar E o caminho Que você deve ir Eu vou te guiar Com os meus olhos Primeira de João 1 e 9 Diz Leia com doçura Agora Mas com firmeza 1, 2, 3 Vamos lá Se confessarmos Se confessarmos Os nossos pecados De novo Se confessarmos Os nossos pecados De novo Se confessarmos Os nossos Feche os olhos Leia o restante, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça